Olá gente, tudo bem? Como vocês estão? Bom, vamos continuar, né? Porque assunto não está faltando e eu acho que isso é extremamente importante. Falamos um pouquinho sobre sustentabilidade, no vídeo passado a gente tomou um pouquinho sobre modelos econômicos e vamos continuar pegado na questão dos modelos econômicos. A gente viu no vídeo passado que eu estava falando das altas taxas de desemprego desses países europeus que ainda a gente não conseguiu solucionar simplesmente com a injeção de dinheiro. Para quem não sabe, liquidez é a capacidade de a gente transformar em capital, um dinheiro em espécie ou um ativo. Então, muitos bancos nessa época tinham imóveis, tinham carros e tal, só que o carro, um imóvel, um terreno, um prédio, ele não é dinheiro. Antes dele ser dinheiro, eu preciso achar um comprador. Então, por isso que liquidez é a capacidade. Uma crise de liquidez significa que as instituições estavam com muitos ativos, com muitos recursos, mas não recursos financeiros. O que faltava aí é dinheiro para quitar pelo menos as dívidas de curto prazo. E não resolveu na sua plenitude. O que a gente começou a perceber nessa crise de 2008 é que ela também foi uma crise de modelos econômicos, mas não dessa vez, capitalismo, socialismo ou comunismo. Foi uma crise um pouco mais, vamos dizer assim, profunda. Ela começa a se falar, e aí a gente volta para a sustentabilidade. Como conciliar a vida com 8 bilhões de pessoas querendo consumir? A gente tem uma China, a gente tem uma Índia, que junta representa um terço da população mundial. Gente, a Índia e a China, elas estão ávidas, com muita vontade de consumir. O fato é, será que a gente vai ter produtos, computadores, geladeiras, casas, roupas, calçados para todo mundo? Isso está gerando um efeito muito danoso no mundo. Então, a gente precisa consumir de uma maneira mais consciente. As reformas que a gente está vendo agora, a reforma da previdência, a reforma tributária, que aqui no Brasil se fala muito disso, são apenas pontos de uma nova estrutura global que está surgindo. Grandes ativistas, não somente o Greenpeace, que é o grande expoente do mundo ativista, mas a gente tem outros modelos. No mundo da moda, por exemplo, eu particularmente acho muito interessante o Fashion Revolution. E aí o Fashion Revolution, eu não vou explicar muito ele agora, eu vou deixar ele para falar especialmente em outro vídeo para vocês, e aí depois eu posso até deixar o linkzinho aqui para vocês. Mas o mais importante é que grandes movimentos, eles começam a surgir na ideia de trabalhar. O que é o Uber? Uber é um modelo de economia compartilhada. Eu não preciso ter um carro. Se eu tenho condições de pegar uma carona, que seja compartilhada ou não, através de um Uber, de um 99, POP ou de outros, Cabify, que tem aí, eu começo a otimizar esses recursos. Airbnb também é outro modelo de gestão compartilhada. Então a gente começa, vários tipos de escritórios, por exemplo, também de gestão compartilhada. Então o ser humano, ele começa a perceber o seguinte, eu não preciso ter posse de tudo. Eu posso usufruir e outras pessoas também podem usufruir desses mesmos recursos que eu tenho. Dessa forma, eu consigo otimizar. E aí, uma das coisas que a gente gosta de falar é que dentro da Clara Ruda, a gente leva em consideração todos esses tipos de pensamentos que eu estou fazendo para vocês. Então a Clara Ruda, ela vive, está inserida aqui no sertão baiano, e nós tentamos colocar isso dentro das práticas, dentro das políticas da empresa, com o grande objetivo de conciliar. Então essa crise de 2008, ela é muito mais forte do que uma crise de liquidez ou uma crise puramente econômica. Ela é uma crise de modelos e um modelo que a gente vem estudando de modelos sustentáveis. Recentemente tivemos o Fórum Econômico de Davos, na Suíça, e dentro dos 11 tópicos que eles levantaram lá como de risco iminente de acontecer, oito estão diretamente atrelados à questão ambiental. Isso é realmente uma das coisas que a gente deve pensar e repensar. A questão de sustentabilidade não é mais moda, gente. Ela não é uma questão, ah, eu sou sustentável, eu sou da moda. Não! Ela é uma questão de fato. E nós precisamos mudar os nossos meios, as nossas formas de viver, a forma da gente gerir as empresas, a forma de tudo. Caso contrário, a gente pode estar muito próximo de um colapso. E esse colapso, ele pode não ter precedentes na história humana. Tá bom? Estão gostando dos vídeos? Espero que sim. Tá bom? Não esquece de se inscrever no nosso canal. Quem não se inscreveu, temos muitas novidades. Lá na nossa playlist, vocês vão conseguir achar assuntos diversos sobre comportamento do consumidor, sobre a questão de beleza. Então, dá uma olhada, dá uma focada, tendências. Então, tudo com assuntos quentinhos esperando por vocês, tá bom? Deixa o comentário de vocês, faz a pergunta, interage com a gente. Estou curioso para saber quais são as perguntas de vocês. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!